Chegou as novas mansões de luxo no Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monenzinho E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje vamos estar falando sobre as novas mansões de luxo Isso mesmo, acabou de chegar aqui no Brookhaven Então eu peço pra você que está vendo esse vídeo Veja até o final do vídeo Isso é muito importante pra você estar entendendo tudo certinho Sobre a atualização, beleza? Então galera, vamos lá E bom gente, como vocês sabem O Brookhaven está na atualização de Natal Porque está muito perto de chegar o Natal E com isso o Wolfpack já está liberando uns presentinhos Isso mesmo, galera Vocês sabem que os presentinhos é uma coisa um pouco diferenciada Que o Wolfpack já está vazando algumas outras atualizações Tipo, nova cidade, mansões, casas, carros E também até métodos de prêmio Então galera, se você quiser saber tudo certinho sobre isso tudo É muito bom ver até o final do vídeo E também está fazendo o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho Em menos de 5 segundinhos Então vamos lá Em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu Meus parabéns Comenta aí embaixo Eu consegui Porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário Tudo bem? Então gente, vamos lá pro vídeo E bom galera Como vocês sabem Nessa atualização de Natal Realmente chegou poucas coisas Porque o Wolfpack Ele falou Que lá no Instagram Ele falou Galera que realmente Ele postou poucas coisas aqui No Natal Como vocês podem ver Eu vou estar pegando aqui um terreno Porque o Wolfpack Nesse Natal Ele só lançou Uma casa E também Eu acho que 3 veículos Então muita pessoa Reclamou com ele Porque achou pouco Bom, essa foi a casa Que o Wolfpack lançou Nesse Natal aqui Que é uma casa Barra loja Não sei explicar direito É só vocês vendo mesmo Galera que é muito doido É uma casa Galera em cima E uma loja embaixo Olha só Que coisa maluca Se a gente quiser Galera Essa loja aqui Ela pode virar uma pizzaria Olha só Também pode virar Galera Um ice cream Galera Pode virar um sorvete E ainda Pode virar um Baqueri Eu esqueci Que que é esse nome Baqueri galera Ah é bolo Ai galera Eu vou fazer bolinho Também galera Nessa loja aqui Muito doido Mas vamos deixar no Natal Porque agora A gente está chegando no Natal E eu quero Tudo bonitinho Olha só Que coisa maravilhosa Né gente E bom Com isso Muito fã de Brookhaven Foi reclamar Para o próprio Wolfpack Que é o dono aqui do jogo E ele galera Entendeu galera O motivo de estar tomando Tanto hate Né galera Muita pessoa ficou brava Queria Algumas casas novas Também carros novos E com isso galera O Wolfpack Ele acabou de vazar Chegou E a gente consegue usar Galera As novas mansão De luxo E galera Eu vou te falar uma coisa Tá muito linda Galera Por causa que é uma mansão Né E quando a gente lembra de mansão É casa grande Casa Galera Casa rica Então com isso galera Muita pessoa Veio me perguntar Mas essas casas Vão ser premium Galera Não O Wolfpack Ele acabou de fazer Uma casa premium E uma casa grátis Então tem uma versão de graça E uma versão premium Com certeza A versão premium Vai ser melhor Sim Mas também A casa grátis Já é uma coisa Muito legal Né Essa casa também é grátis Qualquer um pode pegar Essa casa aqui Santa Workshop Que é A loja Galera Do Papai Noel Que faz aqui Os biscoitinhos Aqui ó Pro Natal Também Faz aqui Os presentinhos Faz os docinhos Também Ele constrói Aqui galera Esse negócio aqui Eu não sei Que coisa é essa Mas ele também Constrói isso aqui Também O Papai Noel Vem aqui Vai escutar uma musiquinha Começa a dançar Vou fazer uma dança aqui Galera É só escrever o nome Do Wolfpack E você começa a dançar Aqui no Brookhaven Galera Olha só O Papai Noel Dançando junto comigo Ai meu Deus do céu Mas bom gente Com esse negócio aí O Wolfpack Ele viu que cometeu Um erro De estar lançando Pouca atualização No Natal Muita pessoa Ficou brava com ele Tomou muito hate E com isso O Wolfpack Ele lançou finalmente Uma casa Muito linda Galera É tipo uma mansão Mesmo Gente É uma casa Bem grande Eu fiquei até assustado Por causa que eu nunca vi Uma casa assim E antes de mostrar A fotinha pra vocês Eu te falo Uma coisa Galera Essa foto É protótipo dele Beleza Então Vai estar passando Vai estar passando A foto aí Galera Da casa Como vocês podem ver É uma casa Muito grande E até tem um carro Vermelho ali Que está aparecendo Em todas as casas Do Wolfpack Isso é uma coisa Bem estranha Mesmo Olha só Que coisa maluca Galera Mas essa casa Eu achei ela Uma casa Muito bonita Me fala nos comentários O que você achou Sobre ela Parece ser um pouco Pequena Mas uma casa Bem legal Eu acho que essa casa Galera Por ela ser um pouco Pequena Ela vai ser Uma casa Provavelmente Gente Pode ser Uma casa Premium Ou uma casa De graça A gente não sabe Porque tem casa Pequena E ela é premium Deixa eu estar Devendo junto Com vocês Cadê Pior que não Todas as casas Premium É grande Então Provavelmente Aquela casa Ela vai ser Provavelmente De graça Para todo mundo E todo mundo Vai estar conseguindo Usar Me fala nos comentários O que você achou Sobre essa casa Eu achei muito bacana Muito bonita E vocês já sabem O Wolfpack Ele falou Sobre essa casa Ontem Então com isso A casa Ela pode estar saindo A qualquer momento Ainda no Natal Porque O Wolfpack Ele viu que as pessoas Estavam reclamando Sobre o Natal Então Ele lançou Mais duas novas Casas Só que ele lançou Só uma foto De uma casa Então Provavelmente A qualquer momento Ainda no Natal Pode estar chegando A atualização Beleza Galera Dessa casa Então Vocês podem Ficar esperto Esperando O Wolfpack Estar lançando A atualização Porque a qualquer momento A gente jogando Brookhaven A gente pode ser Quicado E quando entrar De novo Mais uma casa Para a gente estar usando Aqui no Brookhaven Muito legal E com essa daqui Que chegou no Natal Achei muito linda Galera Olha só Essa casa Que maravilhosa Tem até um sótão Que a gente pode entrar Aqui Olha só Que doideira Realmente Uma coisa Muito Muito Estranha Mas muito Legal Ao mesmo tempo Né galera Nossa Eu fiquei muito feliz Com essa notificação Que o Wolfpack Fez Que lançou Uma mansão Né galera Eu vou chamar De mansão De luxo Por causa Que fica Mais luxuoso Né Então galera Me fala nos comentários O que você achou Sobre galera O comportamento Do Wolfpack Porque ele fez Isso pra gente Aí né Realmente O Wolfpack Algumas vezes Ele nem lança A atualização Direito E agora Ele lançou Mais uma casinha Para a gente Não ficar bravo Né Olha só Que coisa bonita Agora a gente tem Mais uma casa Aqui no Brookhaven Para a gente estar Usando ela E realmente galera Depois de um tempo Nós todo mundo Vai ficar lotado De casa Aqui no Brookhaven Isso vai ser Uma coisa Muito legal Beleza Mas bom gente Eu também queria avisar Para vocês Sobre o meu sorteio De prêmio Lá no Insta Isso mesmo Vou estar fazendo Um sorteio E para você participar É muito fácil É só você pesquisar O meu perfil Lá no Insta Chamado MoneyFX Galera Vai ser o primeiro Que você vai encontrar Então você clica No meu perfil Me segue Curte todas As minhas fotinhas E depois você me manda Uma mensagem Dizendo Eu estou participando Moneizinho Beleza E só isso gente É só você esperar Que daqui a pouco Galera Você vai estar sendo Botado na lista Do sorteio Tudo bem Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui No canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau